E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Chama, acabei de pegar a luvinha. Assim que ela chegar, eu vou vendê-la. Não chegou ainda. E a cada vez que eu morrer, eu vou abrir uma caixa até acabar o saldo, velho. Vai vir uma luvinha ou uma faca, hein? Eu tô confiando. Eu vou nessa daqui mesmo. 20 caixas? Será que vai... Não vai dar pra não abrir nem 20 caixas, mano. Flacionou as caixas, mano. Porra, as caixas tão caras pra cacete, velho. O amigo meu pra abrir o inventário dele pra ver. Esse tempo atrás, 2 pilas você comprava. 10 centavos, pô, durante anos e anos, velho. É B? Tem B, ó. Tem A. Tô com a mole. Se tu errar o tiro, eu jogue. Com o meu amarelo, com o meu amarelo. Coloquei o meu e já veio aí. Voltou, voltou, voltou. Lampa? Dá um pé aqui. Abriu. Ai, na hora que eu ia atirar, velho. E aí, mano, Deus é bom. Tem uma flash alta. Nada mesmo, pô. Peguei um. Mais um, rapa. Peguei um. Peguei um. Morre. Tem B, tem B, tem B, tem B, tem B. Morre. 2, 2, 2, cara. Já foi, hein. Foi eu, foi eu. Na B, foi eu. Não sei, tem encostado aqui. Aqui eu fui, tá. Um rampa colado no cimento e outro lá atrás. Tem um colado no cimento aqui, ó. Tem mais? É, não. Olha, eu tô fazendo, até me passasse aqui, co. Olha, cuidado. Pouba a minha. Eu tô fazendo essa velha. Linda. Ué, cadê o cara, mano? Morreu. Agora tu tá amolado? Eu peguei lá, amarelo mesmo. Vamos aqui, amarelo. Peguei o Fav aqui. Tá criando a rampa, tudo. 2, 2, rampa. Não abriu, hein. Paguei o Fav. Mais um. Uma rampa. Ah, tá bem. Oh. É, pro chat, o chat gosta. T4 tá dropado no meio da rampa. Que porra é essa? Tá lá no pé, no pé, na direita. Vai, 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 vai. Tá lá embaixo. Peguei ele. Boa. Vai, tira pra caralho. Banga uma, tá? Banga. Vai, alta, pra aplicar. Vou esmocar uma rampa aí. Recurra, cara. Recurra. Ah, tá na direita, tá na direita. Fui na direita. A gente pode ter sumido já. Laranja. Puxa a laranja. Tá dentro da smoke. Largando aí, largando aí. Batei a rune do rampa. Ah, encostou o bomb. Poxou o bomb já. Cansou bombear? Ah, tá com a MJ. Tá dentro da smoke. Tá lá. Aí, tá esmovando. Tem corredor. Outro spread. Boa. Boa. Tem AWP em algum lugar. Onde que ele tá? Onde que ele tá? De laranja. Tá lá na rama. Ah, tá aí. O jogo é o Rapa Nawa. Tem AWP amarelo. DHS em um. DHS em um. Menos 83. Não, não. Isso é legal. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Terceiro AWP. Mais um miado. Fica lá. Fica lá mesmo. Matou 83. Amarelo meu. Ah, subiu. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo alto. Aí? Tá. Tá corredor, tá corredor ainda. Passou pra esquerda, cara. Boa. Tem mais? Tem. Tem aqui, corredor. Pode ter passado, tá? Tem um bombeiro. Aí. Eu ainda acertei ele, velho. Nem fudei. Aqui embaixo da escada. Não tá bem atrás ainda, tá? Não. Eu vou meio. Vai eu e mais um meio e 3B. Vai meio e 3B, velho. Eu vou ter felt. Depois eu tenho smoke lá pro servidor. Eu vou parar aqui, hein. Aí, aí, aí. E a gente... Segura que eu vou gastar minha Molotov e não vou bombar pra gastar aqui, não. Tem um bombe de fato. Dois aqui comigo, você tem. Tem um meio. Costa a minha, então. Agricultor, né? Eu, uma HE que vai deixar os caras cegos, né? É, Fels é meu meio. Por isso, caso eles rush. Ah, eu vou jogar lá uma. Eu tô cimando. Nossa. Pois. Acho que eu vi Able, tá? Cuidado. O teu, o teu é do bom, velho. Cuidado do Able, tá? É, eu tenho dois. Menos 72, um cara aí. Matou. Ah, tá na caia. Caramba, eu nem vi. Opa, essa é good, essa é good. Bonitona. Nem vi da onde. Dois foi velha, mano. Ela pega até umas horas. Vamos dar... Ih, parece que matou o maluco. Vamos quicar quem botou F2. Ai, 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 é o que é? A gente fez com o cara o que eles fizeram com a gente. Ai, tá aí, tá aí. Eu acho que foi o Gaesk, mano. Vamos quicar o Gaesk. Ó, quem não der o F1, quem não der o F1 vai ser kickado e foda-se, velho. Pera aí, pera aí que eu mandei aqui, vou mandar no grupo aqui. Então é o... Ai! Ai, meu cara, ele deu a dor. Dois, dois, três, três, três. Mais um, mais um. Vocês viram esse maluco voando, velho? Eu não vi, não. Só tem um B, só tem um B. Clipa aí, clipa aí, chat. Porra, não vem porra nenhuma essa merda, velho. Caesk, dá o fake plant na A e volta a B, mano. Acorda aí! Acorda! Ah, ele olhou, velho. Eu ia ir na faca, mas ele deu uma viradinha. Foi bom demais. O Supremo aí, eu voltei pro Supremo, pô. É um parabéns. Smurfão, tu não merece o Supremo, irmão. Não merece. Não merece, tu não merece. Eu já falei, se tu é Supremo, sou astronauta. Tu não merece. Solo? Impossível, impossível. Eu tô jogando solo. Não, impossível, impossível. É que eu sou team player, pô. Tô pera ali, velho. Com o de vida, eu tô com o de vida. Eu não posso dar cara. Mas, pô, eu não queria morrer, entendeu? E aí, a diferença da Valve pro CS Conet, velho. Pega a visão. Quanto? Primeiro, vamos ver quanto nós ganhou nessa merda. Colocar preço cheio. Colocar preço cheio, tá? R$124,00 e a gente gastou... Gastamos R$5,00 em cada caixa. R$5,00 vezes R$20,00, R$100,00. Mais R$250,00, não foi isso? R$260,00. Mano, gastamos R$360,00 para ganhar menos de R$124,00. Pelo amor de Deus. Com R$260,00 a gente abre quantas Fracture aqui, pô? 2 DOL cada uma. R$2,18,00 em reais. R$10,00. Então, mano, dá pra gente abrir 36 caixas Fracture aqui. 36, vamos ver. 10. Já veio a XM, que foi caríssima, que foi um dos melhores itens. Ó, já veio quase 50 pontos em 10. 10, 20. 2 XM, 3 XM, que foi a mais cara. Mais 10, isso porque eu não recomendo abrir essa porra aqui não, viu? Veio a Glock Vogue, que não chegou a vir. Veio a M4, a Glock Vogue, a XM. Ainda tem mais 6, né? Tá ligado? Ó, veio a M4. Ó. Veio a M4, a Glock Vogue. Ainda dá pra abrir mais uma. E olha que é uma caixa meme, exatamente. É uma caixa muito meme, velho. Se a gente colocar pra vender tudo aqui, vai dar R$3.000,00. Porque tem item caríssimo aqui no rolê, velho. Tem as Doppler, que não entende eu desconsiderar as Doppler. R$3.392,00 menos R$3.454,00. Deu R$62,00. R$62,00 em reais. R$304,00, tá ligado? Tipo, isso porque era uma caixa muito meme essa daqui mesmo. Muito meme mesmo. Tá ligado? Isso porque a gente não contou os 40% de bônus, tá ligado? Na real que dá pra abrir mais, velho. Na real que dá pra abrir mais. Porque com os 40% de bônus, dá pra abrir mais. Se eu tivesse depositado no mesmo lugar, tá ligado? Dá R$21,80. Vezes 3. R$64,00. Mais R$10,90. Mais R$2,18. R$78,00. Se eu tivesse depositado R$78,48, eu iria pra R$109,87. Mas pra ter os R$78,48, eu precisaria do quê? De R$55,00. R$76,00. R$57,00, na real. R$57,00, mano. Então no final das contas, velho, nós saímos no lucro em R$5,00. Mesmo dando ruim. E nem precisaria colocar todo o valor que a gente gastou na Valve. Por isso que eu acho muito meme as caixas da Valve, velho. Claro, tem como dar muito bom ganhando faca. Mas de resto, velho, sempre dá merda, velho. Tá ligado? De resto, sempre dá merda. Vou até fazer um contrato com isso aqui, velho. De tão puto que eu tô. Porra, a Valve é muito meme, velho. Então, tipo, é óbvio. Não é certeza. Você vai depositar no CSGO Net. Você vai ganhar alguma coisa muito foda. Claro que não é certeza, velho. Mas, tipo, se você for abrir caixa na Valve. Entra abrir caixa na Valve. E vir aqui no CSGO Net, velho. Eu boto a minha mão no fogo. Porque o CSGO Net vai te dar um resultado maior na caixa do que na Valve. A não ser que você tenha muita sorte e acabe ganhando uma faca na Valve. Aí sim, é outros 500 que pode ser que venha uma faca. Safira, Ruby, Black Pearl, etc. Só que é muito hard. Muito hard isso acontecer, velho. Muito hard mesmo. Caralho, eu tinha colocado no contrato essa minha galilzinha que eu tinha gostado dela. Eu ia até retirar ela, mano. Caralho, eu coloquei nesse último contrato aqui à toa, velho. Pô, eu ia pegar essa galilzinha. Eu acho ela good. Deixa eu ver aqui. Galil. Pegamos. Será que ela vem Factory New? E, mano, essa caixa nova aqui, velho, me fez a good. Essa Doppler Minim, velho. Essa daqui me fez a good. Nossa, é ela que fez aquelas Doppler tudo que tá no inventário lá, eu ganhei nela, velho. Essa talonzinha deve estar linda. Tipo, ela é 0,5% de chance de vir talon, de vir Doppler. Mas de qualquer forma, velho, se vem, torou e acabou, velho. É que Factory New está de trek. Ela deve ser bonita essa galilzinha. Na Source 2, então? Então, será que na Source 2 ela tá bonitona? Ah, porque ela é metálica. É mesmo? Acho que sim. É, tipo, ela é bonita, assim. Ela é uma skin legal. Aqui é pra colar uns adesivos nela. Caralho, combina, hein? Os Dima? É. Nossa, os Dima combina demais nela, velho. Gostei, gostei, velho. Os Dima é mais caro que a skin é, mas foda-se. O Craft ficou da hora, velho. Vai lá, mano. Fala dela. Os Dima que fica branco depois. Pois é. Vamos ver ela nos testes 2, Caio? Só de curiosidade. Tem que ver. Tem uma talon aí pra compensar, vai. Tem uma talonzinha aí pra compensar. Vai, uma talon. Você não fica feliz com uma boa, velho? Uma boa? Eu fico feliz com uma boa também. Nossa, beitou 3 antes, velho. Mano, beita. Ele beita pra caralho mesmo. Veio. Atalon, Caio. Ah, 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 ah. Puta, que pariu. Vai lá. Vai lá. Então toma, então toma. Uma pra cada mão. Caralho, olha esse lucro que nós tivemos hoje, velho. Que bagulho surreal, velho. Chama no Profit. Agora vamos ver lá no CS2. Aí o povo ainda quer comparar o CS Gonete Cavalve e ver se pode uma coisa dessa. Ah. Ih, arrumaram mesmo. Ficou muito gode os adesivos, Caio. Peraí, deixa eu ver quanto tá valendo cada adesivo desse que eu colei. Ah, 24 reais. Tá lindo, velho. Porra, gostei dessa galhuzinha, tá? Antes o adesivo tava branco, eles arrumaram. Arrumaram pra azulzinho com purpurina. Cara, eu gostei dessa galhuzinha, mano. Gostei bastante da galhuzinha. Tipo, a skin dela em si não tá... Uuuuh. Uuuuh. Mas o sticker deu uma... Os stickers deu uma tunada nela, velho. O sticker deu uma tunada nela, velho. Porra, gode, 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 gode demais, velho. Gode demais. Ah, CS Gonete. O bom sorte. 40% de bando. Cês viram, né? Só me lasquei na Valve, velho. Mas o CS Gonete compensou. E você ainda participa do sorteio da AK Gold Arabesque. Ah, mostrar a Gold Arabesque. 28 mil reais. Tá maluco que o Rob, irmão? Ela é de ouro maciço. Será que subiu? Será que subiu? Ela tá subindo muitas coisas. Ela já deve estar na casa dos 30, tá? Porra, eu não vou sortear não, hein? Vou pegar pra mim, que se foda. Será que ela já tá na casa dos 30? Eu não duvido. Mano, então é uma chance meio que... Única. Porque se ficar subindo muito, eu não vou ter culhões pra sortear outra dessa. Nunca mais, velho. Essa porra sobe pra 50, 60 mil reais. Como é que eu pego pra sortear pro chat, mano? Não, pô, tu... Fala pro chat, não vai dar o mais code aí no lugar. Acho que eles vão trabalhar. Ah, tá ligado? Se o bagulho começar a subir muito, daqui a pouco vai virar uma... Uma... Sei lá, uma dessa daqui, ó. Sorteio mensal de uma M4A1S Night Terror, tá ligado? Aproveita enquanto é tempo, velho. Ai, clã, mas tudo isso pra avisar pra vocês. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus do seu depósito. Se você for abrir caixa na Valve, eu não indico. CSGO.net usando cupom sorte, você tem uma chance a mais de sair no lucro, velho. Obviamente, a chance não é 100%, mas se você for na calmaria, não for muito guloso, você nunca sairá sem nada. CSGO.net.